Fala galera, eu tava escondido aqui atrás, vocês estavam me procurando, né? Não, 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 é não. Bom pessoal, estou hoje aqui na cidade de Maringá, no evento Anímingá. Cidade de Maringá é essa do mito pepino, cidade que tantos memes nos trazem. E hoje vou fazer uma apresentação muito massa no palco, vou fazer cantadas enfadonhas e terão quadros diferentes também. Inclusive, vou perguntar pra galera o que eles acham do Felipe Neto. Porque é o seguinte, o cara está estouradaço, está bombando na internet e quem fala dele ganha muitas visualizações. E eu não vou ficar de fora, né? Porque eu tô precisando de views. Então eu vou ver o que a galera aqui nas praças, aqui no evento, aqui na região, está achando dele. Vamos lá. Hoje estou com um assunto polêmico. Eu vou perguntar pra galera o que vocês pensam do youtuber que está bombando no momento que é o Felipe Neto. Então vamos lá. Futa, viado, viado. Eu tô perguntando o que eles acham do Felipe Neto, eles acham que eu sou viado. Tá certo. Vamos lá. Como é seu nome? Ana Júlia. Quais youtubers você assiste? Eu assisto... você? Ah, bom. Vídeo de maquiagem, assim. Ah, eu não sei agora, eu tô com vergonha. Boca Rosa? Sim. Evelyn Hagley? Não. Tá seu colega? Não. Eu assisto mais em inglês, na verdade. Great video. Felipe Neto, você assiste? Eu assisto. O que você acha? Do quê? Dos vídeos. Ah, legal. Assim, eu gosto dele. Você gosta? Uhum. Um voto a favor. Temos aqui um índio pataxara tipo pirarucu aqui, mano. Como assim índio? Mano, você parece um indígena. Parece um índio? Eu devo ter alguma descendência índia, eu não sei. Você é descendente do quê? De italiano e provavelmente de índio, porque eu sou brasileiro. Eu não sei. A índio era brasileira. É. 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 É, quer dizer, depende do ponto de vista se ele é brasileiro ou não, né? Porque ele nasceu, né? Porque você nasceu no Brasil, ele é brasileiro. Você nasceu na China, ele é chinês. É que deram nomes de Brasil depois. Por causa do quê? Dos portugueses. Não, do pau-brasil. Você conhece bem o pau-brasil, né? Olha, realmente, eu estava aqui na época da colonização do Brasil, né? Quando vi aquelas caravelas, eu comecei a gritar Que isso aí significa homem ao mar, né? E indígena pataxó. Então vamos lá. Vamos lá, desculpa. Que youtubers você assiste? Muka Muricoca. Obrigado. Lucas Inutilismo, Celbit e alguns canais gringos também. O que você tem a dizer do Felipe Neto? O Felipe Neto? Cara, eu não vou ser hater do Felipe Neto. Eu não sou um cara que aproveita muito o conteúdo dele. Mas ultimamente ele tem chamado uma galera legal para o canal dele. E os vídeos estão legais até. Ele é bom, é bom. Não é o melhor, mas não é o pior. Realmente. Tá aprovado, então. Tá aprovado, tá aprovado. Tudo bom com você? Tudo bom. Como que é seu nome? Suelen. Emily. Emily, isso é um cosplay? É, é, é. É, é, é. É, 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 é. É. Era pra ser, né? Mas ficou mais ou menos. Ficou um cos pobre. É, exatamente. É um cos pobre do quê? É de Haku. O quê? Haku do Naruto. Ah, que susto. Na verdade, ele é homem, né? Quem falou que não é? O que você está falando? É, quem disse que eu não sou homem? Quais são os seus youtubers preferidos? Você, Cossiello, o Lucas do Lutilismo e tem um monte aí. O que você acha do Felipe Neto? Ah, achei ele um youtuber legalzinho, mas eu não assisto. É, já assisti quando eu era, tipo, menor, quando eu gostava das graças dele e tal. Hoje em dia não mais? Não, eu não tenho tempo pra isso. Tá muito ocupada, né? É, eu tô assistindo algumas coisas aí. Tipo, nada. Tipo, você, né? Um nada, obrigado. Tipo eu, tipo um nada. Obrigado. De nada. Que frio que tá aqui, né, cara? Nossa, velho do céu. Deve que tá uns menos 15 graus, né? Tô vendo. Tá um frio desgraçado que você viu isso aqui tudo de uma. O que que é isso aqui? É veludo? O que que é isso aqui, velho? Não é quente, né? Não é quente pra caralho. Por que que você veio assim, cara? Mano, pra te ver, velho. Olha que amor, né, gente? É sério? Você conhece o Shin do canal? Shin, Shin. Fale sobre o canal do Muca imitando o Shin. Olha, o canal do Muca é muito legal. Shin. O que que você acha do Shin? Shin. Mande uma mensagem para a celebridade do nosso canal, que é o Shin, que é o Pikachu mais famoso do Brasil. Shin, eu te amo. Pita de Pikachu não é fácil. Você é o quê? Mais uma cosplayer aqui nesse evento. Como é seu nome? Letícia. Letícia, você está de cosplayer do quê? Akali, lua sangrenta. Akali, lua secreta. Sangrenta. Ah, desculpa. Falei errado. Então, você joga lá ou não? Olha, eu não sou mid laner, tá? Eu sou top, inclusive, um dos melhores. Akali é top, então... Bom, mas é que eu não jogo ela de top, é porque eu acho que ela é melhor no mid. Pelo menos nas seasons que eu jogava, claro. Faz tempo. Você está em que elo? Ouro. Bom, mudando de assunto, tira a máscara para conversar com os melhores, por favor. Ah! Fala pra mim, o que você tem assistido no YouTube ultimamente? Sinceramente? Nada, nada. Não muita coisa, mas eu assisto alguns vídeos aleatórios, inclusive os seus. De quem mais? Inutilismo, de vez em quando. Acompanho BRTT, Caju, Amor da Minha Vida. Eu sei que vocês viajaram, mulherão, né? Viu eu lá na Polônia com ele? Claro, véi, claro. Não, ninguém está nem aí, só eu para o meu povo. Não é, Japão. Acompanhei, tipo, todos os Instagrams dela. Você me segue por conta da Caju, é isso? É... 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 Pô, bacana. A enquete de hoje é sobre o polêmico Felipe Neto. O que você acha dele e dos vídeos dele? Olha, antigamente eu assistia e era legal. Agora, assim, tá umas coisas meio avançadas, né? Tipo, tudo que ele odiava, ele meio que tá virando do tipo... Quebrei minha unha e olha no que deu. Não gosto. Então o de hoje em dia não está provado? Hum, não. E olha que eu nem acompanho muito, mas esse tá real pesado, né? Bem assim... Ok. Que youtubers você assiste? Você, o Mana, o Jukis... Só long, né mano? Tem o Fallen também, né? O Jogo CS. O que você acha do Felipe Neto? Cara, não gosto dele não, velho. Por que, mano? Mano, ele é muito criança, velho. Não aprova. Não, velho. Não gosto dele não, velho. Não tem nada contra, mas não curto não. Tá bom. Oi, beleza? Beleza. Com uma piada? Não sei. Com bobeira? Quê? Não sei. Você está de cosplay do quê? Eu estou de Catarina, árbitro. Qual o seu elo? Diamante 4. Nossa. Vocês jogam LOL aqui mesmo, hein? Jogamos. Maringá tá bombando LOLzinho. Você tem assistido o YouTube ultimamente? Sim. Quais YouTubers você tem visto? Rastati. Só? Só. Só aquele argentino vagabundo? Ah, eu adoro ele. Por quê? Não sei, ele é gato. Tá, vamos mudar de assunto. O que você tem a dizer sobre o Felipe Neto e seus vídeos? Eu não gosto dele não. Por quê? Porque não. Eu não acho ele engraçado, nem nada. Não tá aprovado então. Ah, tá, obrigada. Como é que é? O Felipe Neto não está aprovado então. Não, não. Mas o Rastati tá? O Rastati tá, é óbvio. Eu sou muito bom! Eu sou muito bom! E é isso, galera. Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostou, não esqueça de clicar no gostei. Deixar o seu like. É like, like, like. E você que é novo no canal também, não se esqueça de se inscrever e ativar o sininho para não perder os próximos vídeos. E pessoal, vocês perceberam que eu falei bastante de LOL nesse vídeo. E quem já é mais antigo no canal, deve ter percebido também que eu não tenho mais colocado gameplays. Mas não é que eu parei de fazer. É que agora eu tô fazendo no canal secundário, beleza? Então vou deixar o cartãozinho aqui, olha, pra você também se inscrever no canal 2. Lá que eu faço daily vlog, faço gameplay, faço lives também, beleza? É o MukaTV. Então se você não sabia que tinha esse canal, tá sabendo agora. Não tem mais desculpa pra não se inscrever. Vai lá e ajuda o VEC. Quer dizer, vai lá e me ajuda. Ajuda o Mucão. Tô com esse boné da respeito, eu sou jovem. Ah, e a tua camiseta é o Avengers também, olha. É um meninão. É nóis.